1. Onde o Cypher vai? Mas se a gente dominar o meio, a gente ganha. O fio do Cypher é o problema. Ah, isso é foda. Seguinte, seguinte, vamos fazer. Vai ser meio, meio, meio. Toca o fio. Vai, 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 vai. Bicel, bota. Granada! Ninguém errou o Cypher. Essa é um inimigo. Oxe, relaxa. Dá 70, 70. Fim de barra. Bora lá, bro. Esse Kindles dá. Falei que da última vez que eu não peguei nenhum. Nossa, fodeu. Fossa, fossa, fossa. Fossa, espera. Vai meio de novo? Vem cá. Granada! Por acertar. Resta um inimigo. Por acertamento. Magestral. Planta, planta. Não deu tempo. Vai, magistral. Pra onde é isso? Agora é o eco nosso, né? Bora aqui, bora aqui. É, eu não sabia que tinha dois ali no meio. Vazando daqui. Vou abrir aqui então. Dá a cara comigo, Saf. Aí esmoka o fundo e o céu, né? Agora vai dar a cara pra me picar, hein? Nossa, desculpa, errei a parede. O... Soba tá... Tá rato. Tá rato com... Soba... Soba estunada. Ceração. Chiu. Último jogador vivo. Vá no fundo. Bombinho já foi. Ah, não, velho. Eu vou vazar por causa das minhas... Uma... Bomb dominada. Planta aberto. Mas quando a gente entrou, não tava a porra dominada. Então não adianta cagar a regra agora, depois. Oh, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Então pega, pega a... Spike aí. Planta aí, não tá cabelo. De... Matei. O de pronta. Spike no chão. Calma. Calma, Saf. Seu Spike. Caralho. Tá aí, Cypher tá aí. Vai plantar. Boa. Aí, velho. Sem estresse, mano. Calma. Vai, vai, vai. Joga sua arma. Joga sua arma. Joga sua arma. Joga sua arma, não. Arma. Aqui, tem aí. Já pula. Seu. Tá aí, Cypher. Resta um. Vai cá. Cadê o Fênix? Ali o Fênix. Menos 54. Na moral, cê morreu. Cê é o céu. Cê é o tal. Ah, velho. Fui quebrar o barco. Precisava, velho. Último jogador vi. Sua missão não acabou. A fregadeira. Último jogador vi. Tá bom. Não eram tão... Sacrifício, mano. Yeah. Tirou a mira e eu tirei neles. Sacrifício, mano. Foi mal aí. Foi mal aí. Foi mal aí. Ahn? Ahn? Uma kill more até hoje. Bora esgoto. Esgoto B. Bora esgoto B. Esgoto B. Já parei. Caguei. Foi dada a largada. Tá saindo. Tá implantada. Tô passando. Granada. Caiu, caiu. Vem céu. Puta que pariu, mano. Último jogador vi. Ah, perdi meus olhos. Entreguei, entreguei, entreguei. Valeu. Ultimate perfect. Não. Ah, já fui mirar. Não tem mirar nada. Desceu. Não, valeu. Sem ulti, hein. Vamos usar com sabedoria. Estamos perto de... Pelo menos a renda me quebrou, mano. Vazando daqui. Sem dinheiro. Fica com ele, sei. Se ele ia ser cura. Pega ele. Lá vai cá. Barreira criada. Lá vai cá. Ó tentativo. Tem meio e tem um costa vim. Sei exatamente onde você está. Tem isso aí gente. Cuidado. Granada. O cara da A tá roxando. Escação um mínimo, né? Bomb. Sem frutti. Boa, valeu. Oh, os cara da B tá roxando. Os cara da A tá roxando. Os cara da A tá roxando. Os cara da A tá roxando, mano. Vamos marcar um pouquinho que eles agarram. Game the Spectator. Só tiro. Estimulante ativo. Bompinho da pois. Recarregando. Toma essa. Recarregando. Cuidado. Na moral, cê morreu. Aqui, quero um cadáver. Nossa, minhas costas. Que, que, quero um cadáver. Nossa, foi maluinho. Eu não tenho nada. Fumaça. Segura um pouco aí, segura um pouco aí. Onde estão escondidos? Um morrer. Mais um. Sova céu, sova céu. Virei, 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 virei. O último jogador vindo. O que um fio aí em cima? Não tem espaço pra se achar. Boa. Ele tava parado, né? Não, não era só 78, cara. Ele tava esperando a spot. Não, ele tava esperando a minha spot, a spot de onde vai bater, lutar, lutar. Dock, dock, dock. Fica meio, o rei. Dá pra você ver os caras do meio do chão. Alice, loot pronta. Forte spike, já era. Ah, agora ela tá escondida em algum lugar. Sova base, menos 40. Resta um inimigo. Tem. Vai ficar... Mano, mas aí, o que tá acontecendo? É, eu tô entrando embaixo sozinho, cês tão tudo do céu. É igual uma porra. Eu tô de útil, hein. Não, tá com essa... Vou, vou, vou meio. Tô de útil, véi. Vou jogar lá sem arma. Vem meio não, vem meio não. Vai jogar lá. Não existe fuga! Ali! Bombinho na fogo. Bora lá! Recarrega. Céu não tem ninguém. Pare de aqui. Chega nada! Estimulante aqui. Planta a spy. Vem para com isso. A spy que tá no céu, mano. Foda, 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 foda. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ele subiu a porta. Essa briga ainda não acabou. Quase que eu morro, poxa. Vai ficar com a spy, né, meu merda? Vem aqui, vem aqui comigo, ó. Vamo fazer o... Vazando daqui! É, vamo fazer... Não limpar céu, vamo limpar a bomba direta. Faz a... Vamo limpar o bomba. Isso, faz a... Aí eu vou... Eu preciso que alguém vai céu, mano. Tá ficando um céu. Bombinho. Foi danada, largada. Uma missão não, ó. Céu. Vai, vai, vai. Céu, céu. Quebrava. Vazando daqui! Tem cura. Mano, vem mais. Só um inimigo, isso. Só um rampa, rampa. Gâmera. Último jogador vivo. Hum, relaxa. Calma, calma. Vai, 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 vai. É, dá tempo não, dá tempo não. Valeu, valeu. Tô finei nele, véi. Última rodada. Valeu, ganhando. Néon, é, vamo fazer o seguinte. Agora você vai fazer no céu, só que cê vai de gel. Pode pega, puxar a gel. Que é bug, véi? É, mano, cê já vai escorregando, já no peito dos caras. Eu digo que não dá muito nem a praia não, véi. Mandar um geral, não sei. Volta. É mais. Nada. Pega. Resta um inimigo. Lá vai, carga. Pô, céu. Tunei o cê, sai, foi mal. Ah, mano, faz. Cuida, cuida. Ganada. Tem uma saída. Tem uma saída. Tem chão. Matou. Foi muito sem querer, véi. Troca de lá. Eu jogo lá, mano, mano. Seja, seja, já parei daqui a parei. Pera aí, vai, onde cada vez a parei da onde? Meio. Parei da meio pra não vir cor. A do Cusor. A do Cusor. A do Cusor. Tem uma aqui, não. Granada. Ele não pode virar, não. É, é, é. Spike, céu. Sim, foi. Último jogador vivo. Ah, véi. É até um inimigo. Granada. Acho que ele desceu. Vai que spike plantar. Poupa, pula e pula. Pegou. Pegou o Spike seu e virou. Desarmou isso dormir. Valeu. 10x3. Vamos jogar no jogo. Matei o Echo. Matei o Echo. Matei o Echo. Ah, deram o Jeff. Vitória dos defensores. Leãozinho fez o estrago, hein. Até é bom. Vendigo irrirec. Vendigo ir Gotta бы prazer prazer. Vendigo iri prazer prazer. Vendigo ire pro dança. Vendigo ir através daelaira. Vendigo ir erreастьu nem nosemos. Divendigo ir bele마ço. Vendigo irração para um pob. Francisa ir collateral só para levar prazer. E a outra vez. Van e orte Não pode levar soar rápido.